Então Deus começa a dizer para vocês nessa noite Que a felicidade de vocês começa através de uma vida firme com Deus Através de Deus estar sempre no seu relacionamento Aonde vocês estiverem, vocês têm que lembrar Que antes de qualquer coisa, tem que adorar a Deus Através de Deus Através de Deus Através de Deus Tudo agora que se pensava em um, tem que pensar em dois sendo um Olha isso aqui Eu vos declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Não, não, não Aê, opa, agora vai Aê, tá? Obrigado.